O jogo em Minas iniciou com esse lance em que a bola explodiu na trave do Marreco. Apesar dos esforços, o primeiro tempo ficou em 0 a 0. Na etapa complementar, o time da casa continuou pressionando e quase marcou neste lance em que a bola também parou na trave. Faltando dois minutos para o final, o Marreco marcou com Otanha. Final 1 a 0 em Uberlândia pela Liga Nacional.